Nossa última questão, Galvão, é uma questão que nós temos tratado aqui na programação do Canal do Boi, no Agricultura BR. Nós tivemos nessa semana mesmo uma live na internet com José Luiz Tejon, vamos ter outra com o Marcos Favaneves, falando a respeito desse fator de sustentabilidade e alguns relatos e discussões sobre aquilo que vem acontecendo nas críticas feitas ao país em relação ao meio ambiente. Nós estávamos falando até que se colocou algumas barreiras, no passado a barreira era sanitária, com relação a frigorífico, por exemplo, e aí convertia isso numa barreira comercial para tentar pressionar preço. Hoje está se criando uma barreira que nós chamamos aqui no Canal do Boi de barreira ambiental, com diversos produtos, como soja, como milho, como boi, que é a carne bovina e assim por diante. Como que você avalia esse momento, já que o país está sendo criticado e muitas vezes as situações, na maior parte delas é uma situação natural, como essa que acontece no Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul agora, tem as queimadas e elas acontecem naturalmente. É, eu acredito, Fabiano e a todos que nos assistem, que se o problema realmente fosse ambiental, dizer que teria que ter áreas, florestas, mas é natural, vamos dizer, da forma com que veio ao mundo, essa natureza, assim dizendo, esses países já fariam a reposição de árvores lá neles. Então, na verdade, a gente sabe que eles utilizam essa metodologia para tentar nos inibir aí economicamente, porque sabe do potencial que o Brasil hoje já está explorando, mas principalmente do potencial que nós temos para explorar. Essa questão das queimadas, eu não sei por que não estão dando importância tanto, fala que lá na África está destruindo tudo, ninguém ouve falar, a própria Nova Zelândia direto queima, a Austrália ano passado foi um desespero, então, na verdade, só o Brasil parece que tem problema, a turma vem para cima de nós aqui, tanto por conta do quê? Eu já comentei isso, falei por diversas vezes, por mais que o nosso ministro Ricardo Salles já deu o recado bastante dado, o nosso vice-presidente Mourão, principalmente o nosso presidente, acho que está na hora de dar um basta nisso, porque para esse povo que tanto nos critica e fala, e o pior de tudo, eu vi críticas de brasileiros, principalmente de pessoas influentes, eu conheço o Beltejão, ele já fez bastante trabalho para nós aqui também, não tem comunicação que dê conta para o mundo quando você não quer ouvir, você não adianta, cara, dizer que esse ambientalista que está nos criticando, essas ONGs que estão aí, eles estão vivendo dessa crítica, dizer que fazer uma boa comunicação vai resolver, não é verdade, quando nós temos a nossa grande mídia, principalmente, você faz um trabalho para mostrar isso tudo que nós temos aqui, por exemplo, a parte ambiental nossa, a maior, a mais dura lei ambiental aí, o Código Florestal nosso do mundo, não adianta, quando não querem ouvir, eles têm um mecanismo para nos atrapalhar, eles vão insistir nisso, Fabiano. Podemos hoje dizer, vamos proibir 100% a queimado, você sabe que é impossível pelo fato da nossa natureza mesmo, o Mato Grosso aqui, região amazônica, principalmente esse meio da região amazônica, ele tem cinco a seis meses de solo, sem chover, é impossível você evitar isso, o fogo é acidental, normalmente são incêndios, não são queimadas, propriamente dita, que a queimada é aquela que o produtor faz para fazer uma limpeza de pastagem ou para encerrar, para terminar com os tratos culturais de áreas autorizadas, mas isso são incêndios involuntários, podemos atender isso tudo? Vocês vão se agarrar onde, Fabiano? Vocês vão falar que estamos tratando mal dos indígenas, ah, vamos tratar bem os indígenas, ah, não, agora tem o problema dos quilombolas, estão tratando mal, vamos tratar bem os quilombolas, ah, agora tem os liberinhos, então o povo não quer saber, eles estão utilizando essa questão ambiental para tentar nos desfazer e tentar nos impedir desse comércio hoje que vem atrás do nosso produto, principalmente pela qualidade e o preço ao qual está sendo ofertado, porque quando nós olhamos o nosso preço interno da soja, por exemplo, uma saca de soja, uma saca de milho, ele está bastante elevado quando você transforma ele em reais, mas para o mundo que nos compra e paga em dólar, é um dos preços mais baixos que existem hoje na história, quando você transforma ele em dólar. Então, na verdade, é usado como pano de fundo esse ambiental, as queimadas, aí há pouco vão usar os indígenas, vão usar os quilombolas, ribeirinhos, e assim vai indo para tentar nos inviabilizar. Mas graças a Deus, o povo brasileiro, principalmente nós que estamos no campo, sabemos da importância, porque nós estamos falando em produção de alimentos, e a sociedade tem que saber que qualquer atrapalho que der na produção de alimento, é ela que vai pagar, vai lá para a gôndola do supermercado, essa diferença de preço quando você tem menos produção, o preço automaticamente ele aumenta, porque a demanda hoje por alimento mundial, ela é muito grande. Então, na verdade, isso é um pano de fundo utilizado para tentar nos inibir o nosso crescimento. Mas graças a Deus, pela persistência, um governo sério que nós temos hoje instalado, esse assunto vai se resolver. Uma hora vão criar coragem aí, nossos ministros, o nosso presidente vai dizer, chega gente, essa palhaçada já passou da hora de cabar com essa história de falar do Brasil, de parte ambiental. Vão em seus países, copiem a nossa lei, e coloquem em prática lá, se vocês realmente estão preocupados, que a árvore é a solução para o nosso oxigênio, que é o céu cerrado, enfim, a área sem produção, se é a solução. Parem de produzir nos países de vocês, que aí vai se resolver. Aí nós vamos acreditar que realmente esse é o grande problema que o mundo tanto fala. Enquanto eles não fizerem nos países deles, a gente sabe que eles estão utilizando isso para tentar nos impedir o nosso crescimento, crescimento ao nosso desenvolvimento brasileiro e com o Brasil desenvolvendo, com certeza, você melhora o padrão de vida da população do modo geral.